Bom, e hoje no Brasil existem cerca de 100 mil conselheiros de saúde que trabalham para melhorar e fiscalizar as ações de saúde em estados e municípios. E um curso quer qualificar ainda mais esses profissionais. As inscrições vão até amanhã. Uma outra forma de tratar da saúde de crianças com síndrome de Dow. Em vez de enxergar apenas limitações, o foco é nas possibilidades. Uma equipe multidisciplinar de profissionais atende cerca de 60 crianças por semana neste centro de referência em Brasília. Vanderleia leva a filha ao centro há um mês. Para a dona de casa, o lugar representa a esperança no futuro da pequena Débora. Tem mais ou menos um mês que a Débora começou, então eu acho que não poderia ser melhor. As doutoras muito atenciosas, então está sendo uma bênção na vida da Débora. A partir do momento que eu sei algumas peculiaridades e eu sei como se desenvolve a criança que tem síndrome de Dow, eu sei exatamente o que eu posso explorar para que ela alcance toda a parte do desenvolvimento motor dito normal e que ela consiga alcançar todas as expectativas que a gente pode gerar. O centro de referência interdisciplinar em síndrome de Dow é uma das conquistas do Conselho de Saúde do Distrito Federal. Assim como ele, outros conselhos atuam em todo o Brasil fiscalizando e acompanhando a construção de políticas públicas de saúde. O Conselho de Saúde tem uma função tanto na criação do programa, na criação da política, quanto no acompanhamento da execução. Ele vai do início, do antes, do durante e do depois de qualquer programa. E o depois ele chega na análise das contas. O programa foi criado, ele nasceu ali no Conselho, ele foi discutido pelo Conselho, ele é acompanhado e fiscalizado pelo Conselho e depois o gestor vai prestar a conta para o Conselho de como que o recurso foi usado, como que o serviço foi prestado. Os conselheiros vão receber treinamento em temas como participação social, gestão e financiamento de políticas de saúde. No total vão ser oferecidas 8 mil vagas no curso à distância para conselheiros estaduais e municipais de saúde de todo o país. A previsão de início é o dia 13 de maio. Uma das contribuições com certeza é a constituição de redes, a outra tem uma agenda política também que oriente a ação do conselheiro e a outra é discutir que democracia participativa nós queremos construir no país a partir da saúde.